Fala galera, eu sou o Brunatis, estou com a conta do Ahri, o caçador de caixas secretas aqui do canal. Vamos mostrar pra vocês apenas as caixas secretas da nova atualização de aniversário de 5 anos do PKXD. Se você procura apenas isso, esse vídeo é pra você. Então antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Galera, as primeiras caixas secretas estão aqui na torre do PKXD, porém, ao iniciar o PKXD, na sua casa vai ter uma caixa. Então saca só, eu vou trocar aqui galera, e a gente recebe meio que um presente. Vamos ver se aparece aqui, ó, beleza! Então o presente aparece na nossa casa, primeira caixinha, olha só, recebendo. Então você vai ganhar uma peça de roupa grátis, um outfit grátis. Primeira caixa, olha mano, 1 barra 8? Como assim PKXD? Vamos atrás demais! Então continuando aqui galera, vamos pra torre do PKXD. Vamos até o topo aqui da torre. Nessa parte aqui de cima, vocês precisam pegar na vela, beleza, ó, velinha, belezura 2 barra 8. Mano, eu achei que eram só 7, velho, então são 8 caixas. Então passando aqui, ó, da vela, vocês vão vir aqui pra essa outra região. Tá vendo que tem um pirulito naquela parte? Eu acho que por esse parco aqui dá certo, isso. Olha só, então vamos lá, terceira caixa então, né galera? Gemas grátis. Essas outras caixas, quem me ajudou foi o Enzo e o Vini, no meu grupo do Discord aqui do canal. A gente precisa vir pra região do Robozão e em cima, onde tem o minigame Monster Lab, onde está esse dinossauro dormindo, tem mais uma caixa secreta galera. Então, pega aí mais uma caixa, 4 barra 8. A gente vindo aqui agora dentro dessa casa exposta do dinossauro, vamos entrar nessa parte, descendo aqui na casa, vamos lá, todo mundo. Eu acho que é nessa segunda porta, pessoal. Isso, tem mais uma caixa. Três gemas, 5 barra 8. Agora, não muito longe daqui, a gente vai sair da casa e vamos pra parte da praia. Vamos lá, aqui na praia, acho que fica mais ou menos aqui galera, nesse... Deixa eu ver se é nesse dinossauro mano. É nessa região aqui. Acho que fica por trás aqui do dinossauro galera, deixa eu ver. Isso aqui foi uma dica que o nosso inscrito deu. Se não for nesse... É nesse mano, peraí, deixa eu ver. Isso, é embaixo. Aqui galera, então mais uma. 6 barra 8, que loucura. Continuando galera, a gente agora vai pra dentro da caverna do PKXD. Então eu vou vir... Ah mano, eu preciso fazer algo antes de entrar aqui na caverna. Eu preciso pegar uma picareta. Vamos lá. Pegando então a picareta em mãos. Vamos descer agora na caverna. Desci na caverna. Onde tem aqui, ó, esses ossos de dinossauro, tem esse meteoro bem aqui. Então, vamos minerar. E vai aparecer mais uma caixa secreta. Beleza, olha só. Então 7 barra 8. Mas seria então uma caixa restante ou o PKXD está bugado? Pra gente tirar essa dúvida, galera, vou criar uma nova conta aqui no PKXD. E pegar a primeira caixa secreta. E vamos ver se aparece 1 barra 8 ou 1 barra 7. Resgatando a caixa. Ok, o item 1 barra 7. Então eu acho que foi um bug que ocorreu na conta do Anri. De fato, são 7 caixas secretas e a gente mostrou as 7, galera. Pode ser que pro Anri tenha aparecido aí 8 de alguma coisa do ano passado que ele não pegou. A gente vai verificar isso a fundo e eu volto com vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Resgate suas caixas secretas. Onde estão todas as caixas secretas da atualização de aniversário de 5 anos do PKXD. Você encontra aqui. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.